E aí, Survivors! Continuando os conteúdos especiais de Resident Evil Village, hoje a gente trouxe pra vocês mais uma dubladora do último jogo da franquia. A Rebeca Zadra, que foi a responsável por interpretar uma das personagens mais queridas desse jogo, a Andy. Ah! Tic-tac! É a sua vida, enxame aqui! Lembrando vocês que assim como foi no vídeo da Beatriz, a gente mandou as perguntas pra atriz, ela gravou as respostas, desenviou e agora eu estou gravando as perguntas pra apresentação ficar melhor pra vocês, tá? Mas a gente não está conversando ao vivo. Vou deixar a Rebeca aí se apresentar e depois eu vou começar com as perguntas. Oi, galerinha! Eu sou a Rebeca Zadra e vim aqui responder algumas perguntas para o review sobre Resident Evil Village. Vou lá! Como é que foi a tua reação, Rebeca, ao saber que tinha passado em um teste para interpretar um personagem da franquia Resident Evil? E você já era fã da franquia anteriormente? Primeiro de tudo, eu sou muito fã da franquia e a minha reação foi muito maravilhosa, porque foi uma surpresa, e foi uma surpresa de fato, porque eu não achei que eu fosse fazer nada no Resident. A ansiedade, a vontade de fazer era muito grande, mas eu já tinha conversado com alguns amigos, alguns colegas que já tinham gravado o jogo, tudo, eu não fui chamada pra nenhum teste, então eu falei, não vai ser dessa vez. Então eu tava bem desanimada, e quando eu fiquei sabendo, quando marcaram essa escala comigo, eu falei, como, né? Então eu fiquei muito feliz, e foi tipo, a reação foi exatamente essa, foi tipo isso. Eu fiquei muito feliz mesmo. Como é que foi o teu preparo pra dar voz à Andy? Foi um desafio pra ti? Chegou a te inspirar na dublagem original? Sempre é um desafio, né? Porque você chega e tem aquele primeiro contato com o personagem e já tem que fazer. Então é sempre um desafio, você tem que chegar aquecido, preparado, porque sabe-se Deus, né, o que você vai fazer. Com certeza eu me inspirei muito na voz original, até mesmo porque quando a gente vai gravar a gente não tem outra referência, então é só o áudio. Você tem que fazer o mais fiel possível e, claro, assim, você vai ser chamado pra fazer um personagem que você consegue fazer, né? Não vou chegar lá e fazer uma voz original que eu não tenho, né? Então, quando você é escalada, eles já pensam nisso, mas sempre é um desafio, né? Principalmente quando é um personagem completamente fora da casinha, um personagem que, do céu, é o limite. E é muito doidão, né? Cheguei aquecida, já tinha um pouco de experiência com voz caricata demoníaca, né, de outros jogos que eu fiz. Então, acho que um pouquinho da bagagem com um pouquinho da minha felicidade em estar participando desse projeto me ajudou bastante a entregar, né, de fato me entregar. Normalmente eu me entrego 100%, mas realmente foi um trabalho que eu me entreguei 200%. Como é que foi esse processo de botar todo aquele sentimento ali naquela criaturinha pequena, a Andy, né? E fazer a gente, os jogadores, acreditarem naquela realidade? O processo pra entender a Andy foi muito legal. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, né, e coloquei o fone, falei com o diretor, o diretor, olha, o personagem que você vai fazer, assim, ele te dá um resumo, mais ou menos, do que é o personagem. E no caso da Andy, eu tinha uma pequena referência de uma ceninha que não tava finalizada, mas que eu conseguia ver mais ou menos, assim, como seria o projeto, que tamanho ela seria, como ela ia se movimentar, né? Que me ajudou muito a entender essa coisa de que ela ia, né, na cara, assim, do Ethan. Foi muito pouco, mas foi fundamental. E acho que a minha alegria pra fazer esse personagem era tanta, a euforia era tanta, que eu acho que acabou casando muito com a euforia que a própria Andy tem em caçar o Ethan, né, naquele jogo, né? Que é basicamente 80% das falas delas são nesse momento, né? Então, acho que essa coisa de tá lá, de tá fazendo e de ela tá buscando ele, tinha muito a ver com a minha vontade de tá buscando aquele personagem, de tá achando um lugar muito divertido, que ela também tá se divertindo do jeitinho dela, meio macabro, né? Mas eu tava me divertindo muito. Então, acho que esse caminho aí, né, de juntar a fome com a vontade de comer, de participar de um projeto desse, de tá fazendo uma vilã, de tá explorando toda a minha capacidade vocal ao máximo, né? Foi o que me ajudou muito no processo de encarnar e baixar a Andy que existe em mim. E normalmente você costuma gostar de personagens assim como a Andy, que grita, quer espalhafatosa, ou você gosta mais de personagens mais tranquilos? Eu acho que depende muito, assim, né? Normalmente os personagens mais expansivos a gente se solta e consegue fazer uma coisa, de repente, mais divertida, né? Mesmo se ele for bravo ou se for doido, tipo essa daí, né? E os personagens pacatos, eu acho que eles são mais difíceis, porque se ele é muito parado, ele tem um subtexto. E aí você tem que captar esse subtexto. Então, é... eu acho que são duas dores e duas alegrias ali. Tem um lado bom de um, lado bom de outro e lado difícil dos dois. Como é que foi o processo de dublagem desse jogo? Eles disponibilizaram todos os materiais prontos? Vocês tiveram que gravar em home office ou conseguiram gravar presencialmente? O processo foi igualzinho todos os processos, né? Você chega lá, ouve, grava, ouve, grava. Mas... Mas no caso dela, como eu disse, eu tinha um pequeno videozinho que me mostraram ali na hora. E eu tinha um esboço do personagem, né? Eu sabia que ela tinha... existia a dona e que eu também faria ela. E ela tem uma voz normal, já tinha essa coisa aqui, né? Nós... neste lugar. E que ela seria a Andy. E todas essas características muito loucas, né? Mas a gente não tinha muito mais referência. Até mesmo porque, enquanto a gente grava, todo o material também está sendo preparado, né? O jogo ainda não está finalizado. Provavelmente, materiais gráficos não. E... E para lançar tudo junto, né? Então, dificilmente a gente tem muita informação antes de gravar. Então, assim, não foi, né? Todos os materiais se disponibilizaram, todos os materiais não. Isso é comum, né? Até o pouco material que disponibilizaram ajudou muito. Porque também não é comum. Muitas vezes a gente grava e não sabe nada. Você vai saber a cara do personagem na hora que o jogo saiu, né? Então, nesse caso aí, ajudou muito o pouco que tinha. As gravações aconteceram, neste caso, deste jogo presencialmente. Alguns jogos não dá para fazer em casa, né? Mesmo que todo mundo tenha equipamento. Mas alguns jogos dá. Eu estou, nessa pandemia, gravando jogos da minha casa, sim. Mas alguns jogos, até pela quantidade, ela tem uma variedade de tonalidades muito grandes. Ela grita, ela sussurra, é rasgado. Então, é uma coisa que você precisa, de fato, não só de um bom equipamento para captar isso lindamente. Mas de um bom técnico para captar isso lindamente. Então, né? Quem captou a minha gravação, pelo menos, foi o Felipe Lopes. Ele é um dos melhores técnicos, assim, do mercado. Acredito que não seria diferente. Porque, realmente, não é fácil. Parece que é só chegar lá e... Ah, haha, mas não é. Então, foi um trabalho que foi necessário fazer presencialmente. E eu entendo. Mas eu fui consultada se eu iria, se teria algum problema. E me passaram todos os protocolos do que estava acontecendo na empresa. Então, realmente, o dia que eu fui gravar, não tinha ninguém na empresa. Não encontrei com nenhuma outra pessoa. A não ser o técnico que, de fato, abriu a porta do estúdio, porque o estúdio fica higienizado, porque tem a luz UV, tudo. Então, de longe, assim, né? Eu fico numa sala, ele fica o técnico que estava em outra. Mas o diretor na casa dele, né? O cliente na casa dele, todo mundo conectado ali. Mas, né? A gravação em si foi presencial. E deixa eu perguntar. Houveram alterações no texto, da tua parte, ou, de repente, da direção, para que as falas fizessem mais sentido em português? Eu acredito que sim. A minha personagem, ela não era muito grande, né? Então, eu não precisei trabalhar muito no texto. Até mesmo porque as provocações dela são maravilhosas. E não tem muito contexto, assim, para dizer que, ai, precisei. Eu não me lembro de ter mexido em nenhuma fala, talvez alguma coisinha por métrica. Mas o texto que eu recebi estava muito bom. Eu acredito que teve já uma boa tradução. E nessa tradução, se foi necessário uma adaptação, já foi feita. E também passa pela revisão do diretor. E como eu já recebi o texto ali, ó, lindo, pronto. Que nem eu gravando e nem... Porque, às vezes, quando eu estou gravando, eu também me coloco no lugar de jogador. Eu falo, hum, isso aí não é legal no jogo, né? Por alguma razão. Mas, nesse caso, não. Nada me soou estranho. Nada achei necessário mexer. Às vezes acontece, mas, no caso da Andy, não. Cada vez mais estúdios demonstram interesse em localizar os seus jogos em nosso idioma. Você considera isso uma pressão de mercado ou um reconhecimento ao trabalho de vocês, dubladores? E como é que tu vê essa mudança? Ela é positiva para o futuro aqui do mercado brasileiro de dublagem? É, realmente. O Brasil, ele é um dos maiores mercados consumidores de jogos. Então, eu acho que quando uma empresa olha para esse mercado e fala, vamos fazer em português, significa que essa empresa reconheceu que aqui temos um público grande e nada mais justo do que você ter uma imersão no seu idioma, né? Eu conheço algumas pessoas que têm interesse em jogar Residente, mas que não jogaram porque não tinham dublado, né? Então, eu acredito que ter as opções dos jogos em português é você abrir o mercado realmente para que mais pessoas se interessem por isso e atingir um público maior, né? Sem contar que a imersão é outra, né? Para quem joga, você pegar um jogo que está bem dublado, né? Que você nem lembra que está dublado. Você olha e fala, esse personagem está falando o meu idioma e isso não me incomoda, né? É diferente a imersão, principalmente no caso, eu quero muito, meu sonho da vida é que eles dublem o set. Porque o set é no VR ali, você com uma voz ali em português deve ser assim maravilhoso, maravilhoso. Ai, eu nem consigo pensar. Mas com certeza eu vou jogar ele todo de novo se sair dublado. E acho que é sim o reconhecimento de um bom trabalho, porque se a experiência com os jogos sendo dublados fosse ruim, né? Acredito que não insistiriam. Ou uma empresa como a Capcom, que nunca tinha feito, resolveu apostar e fazer essa escolha, né? É porque ela viu que tem público para isso, viu que a boa dublagem é apreciada e que isso é interessante para os jogadores. Acho que é um reconhecimento não só do profissional da dublagem, mas também do jogador, né? Do público que eles têm aqui. E a importância dessa mudança, acho que é a acessibilidade, né? Mesmo que uma pessoa não saiba ou saiba o idioma original do jogo, né? Algumas pessoas não sabem porque não teve oportunidade de aprender um outro idioma. Ou não quiseram aprender um outro idioma. Ou então, acredito que mesmo você tendo um bom conhecimento da língua, você ouvir na sua língua nativa, isso é uma outra imersão. Porque quando você está jogando, você está trabalhando diversas áreas do seu cérebro, né? Então, quando você coloca aquilo no seu lado da língua mãe, é diferente o nível de entretenimento que aquilo te proporciona. Então, eu acho muito legal, acho muito importante, não só pelos profissionais, mas também pelos gamers. É isso aí. Qual outro protagonista ou antagonista da franquia você gostaria de emprestar a sua voz? Olha, antes de se falar de residente do village, eu falava pra mim mesma que se um dia eu fosse fazer, eu ia gostar de fazer a Mia. Porque eu acho a Mia um personagem muito interessante. Ela parece ali que não fede nem cheira, mas ela está dentro de todas as tretas. Você olha a fotinho dela lá, está ela lá do lado da Miranda. Você olha não sei o que lá da família, lá dos bakers, ela está lá. Aí você fala, coitada, foi aprisionada. Mas o que essa menina estava fazendo lá? Aí você vai cavucando a história e você descobre que ela tem a ver com aquilo também. Então, eu acho que ela tem muita história pra contar. Então, eu acho ela um personagem muito interessante e acho que devia existir um jogo só pra contar de verdade quem é essa pessoa e tudo que ela está envolvida. Porque ela só engana o Ethan, só ele que é trouxa o suficiente pra salvar ela, se meter naquele negócio que ele se meteu no 7 e depois voltar e se meter em tudo isso que ele se meteu no 8. É só o Ethan que é trouxa. A gente não é trouxa não e a gente quer saber o que essa Mia está fazendo por trás das câmeras. Mas, Mia foi brilhantemente interpretada em português pela Pri Franco, que é uma pessoa que, além de ser suspeita porque eu gosto dela, eu amo o trabalho dela. E ficou do caralho, mas do caralho a voz dela na Mia. Então, eu já nem acho que eu combinaria. Até mesmo porque, quando eu pensava em fazer a Mia, eu não pensava porque combinava, eu pensava porque eu gostava dela. Então, automaticamente eu escolhi outro aqui, pensando. Então, acredito hoje, ó, mudei, né? A Mia continua sendo a minha favorita, mas acho que pra dublar talvez eu escolheria a Claire. Porque ela tem um lado investigativo, ela é mais diretona, ela é impulsiva porque ela é jovem, né? Então, acho que ela seria um personagem interessante de fazer. Confesso que eu seria feliz fazendo ela e acho que ia combinar a minha voz com a dela. Acho que ia dar bom, ia dar bom. E diz pra gente, ficou algum sentimento especial de ter participado do primeiro Resident Evil totalmente dublado em português? Ah, amor... É um sentimento inexplicável. Porque não só, claro, né? Eu, como gamer, eu sempre quis muito com Resident Evil dublado. Só que a gente sabe o quanto esse projeto foi um marco, né? Pra essa trajetória aí. Tanto dos games e do crescimento deles no Brasil, quanto da importância do trabalho do ator e do dublador, no caso, né? Pra esses projetos. Então, eu sei que é um projeto que foi muito pensado. Eu sei que é um projeto que a Capcom apostou, sonhou, pensou e falou assim, vamos fazer em português. Eu sei que, assim, o estúdio também é... Pô, todo mundo sabia da responsabilidade de entregar um bom resultado. Porque tava todo mundo muito ansioso e estava todo mundo preparado para julgar essa dublagem, né? E fazer parte desse elenco me deixa muito feliz, não só pelo lado gamer, enfim, que eu já contei tudo aqui, mas pelo lado profissional, né? De saber que consideraram o meu trabalho, a solidez do meu trabalho, pra fazer parte de um projeto tão importante como esse, né? Então, significa que confiam no resultado, acreditam que eu entregaria uma coisa legal. Então, como profissional, pra mim também foi um sentimento muito incrível. E como gamer, tem nem como falar, né? É um marco na história. E eu fiz parte dele! Rebeca, meu, muito obrigado por ter participado aqui e eu gostaria de pedir que tu deixasse uma mensagem para os fãs do review. De preferência na voz da personagem, né? E, obviamente, os xingamentos estão liberados. Acho que a Indy chegaria sim, né? É muito estranho, né? Fazer uma pessoa normal com essa voz. Mas é isso, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada por todo o conteúdo que vocês têm aí de residente. Mas, principalmente, por esse espaço que vocês estão dando pra dublagem, pra gente poder falar do nosso trabalho e fortalecer esse mercado, que é tão legal, né? Principalmente aí nos bons jogos dublados. E que venham mais! Brigadão! Beijo! E aí 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 E aí